Abertura Sobre campos, cidades e mares Lampos, nuvens e céus em flecar As floreitas, a piangos, os cintos Bandeirantes, audazes no azul As estrelas de noite subimos Para orar ao cruzeiro do sul Contando, companheiros Ao vento, só cansei-nos Lançemos o roncar Para orar ao cruzeiro do sul Contando, companheiros Ao vento, só cansei-nos Lançemos o roncar A S, na geral Mas se esconde o polício do espaço A metralha da guerra fugir Cavaleiros do século do maço Não nos faz o perigo fugir Não nos importa a trocaia da morte Pois que a pátria do céu é o montar Se entreguemos de âmbito forte O amostal escuta a vida voar Contando, companheiros Ao vento, só cansei-nos Lançemos o roncar Na S, na geral Contando, companheiros Ao vento, só cansei-nos Lançemos o roncar Na S, na geral La S, na geral Legenda Adriana Zanotto